Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks reais da semana, onde eu mostro tudo que eu usei, real, real, vida real, pra vocês se inspirarem e tirarem alguma coisa do armário que às vezes vocês esquecem. Tô aqui pra ajudar vocês, mas antes de começar o vídeo, já se inscreve se for novo por aqui, porque aí você não perde nenhum conteúdo. Eu posto vídeos de looks toda segunda, quarta e sábado, e alguns vlogs e conteúdo variado em outros dias da semana. Até não se inscreve pra não perder nada. Já clica no sininho pra ativar as notificações, assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação aí. E gente, no meu Instagram, no meu TikTok, eu posto um conteúdo um pouco mais amplo, um pouco mais diferente. Lá a gente pode conversar mais, ficar mais juntinho, vocês me ajudam a escolher meus looks, tem conteúdo bem legal lá no Instagram e no TikTok, então minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. E eu vou tentar deixar aqui embaixo também o link das peças que eu usar nesse vídeo, tá? Tudo que estiver disponível na internet, eu vou deixar aqui no box de descrição, tá? Então vem conferir o vídeo. Hello, gente! Hoje é sábado, estou na casa do meu namorado, tá um calorzinho gostoso. Ontem eu cortei o cabelo, aliás, se você não me segue, vai me seguir no Instagram e se inscreve no canal, porque eu mostrei tudo do meu corte. Achei que ficou meio curto, mas tudo bem, né? É o que tem pra hoje. E eu estou usando um lookinho bem calorzinho pra ficar aqui, ele foi trabalhar. Ah, aí eu tô gravando uns vídeos, editando algumas coisas, tá um calor, tá um calor, é ótimo, tá calor. E eu coloquei esse lookinho. Gente, dica pra vocês, amarelo, esse amarelo bebê com verde militar, olha que legal que fica, tá? É, pra vocês verem, esse amarelo, ó, tô com um vestido aqui da Shein, olha o amarelo como é diferente. Aí eu não acho que fica tão legal, esse amarelo é um amarelo mais ovo. Tão vendo a diferença do amarelo bebê pro amarelo ovo? E eu acho que ficou super, porque assim são cores mais tons pastel, é assim que fala, tá, gente? Tons pastel, não é tons pastéis, tons pastel. É um amarelo mais apagadinho, que seria o amarelo bebê, esse cropped é da Dace. Se tiver, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, gente? É um croppedzinho de bojo, só que que me irrita um pouco, né? Tinha que ficar pra cima, assim, ele fica dobrado, mas tudo bem. A calça é da C&A, gente, essa calça eu acho que também tem no site. Super gostosa de ficar em casa, tecido plano, ó minha chinela lá, não liguem da minha chinela. E aí eu dobrei assim, tô descalça mesmo, dobrei assim a barra, né? Uma jogging, jogger, jogging. Pra ficar em casa tá bom, se eu fosse sair, eu ia jogar uma jaqueta, jeans em cima e um tênizinho. Mas, gente, dica, ficou muito legal. Se você for colocar um tom muito amarelo com um tom muito verde bandeira, vai ficar bandeira do Brasil, tá? Então só toma cuidado com isso, de resto tá ok? Logo mais, gente, vai ter novidade pra vocês aí, tá? Então, novidades assim de consultoria, de curso, então fiquem ligados aí. E esse é meu lookinho de sábado, até daqui a pouco. E aí, gente, meu namorado ainda não voltou, que ele saiu pra trabalhar, sábado à noite. E aí ele me mandou uma mensagem, ai, vamos num barzinho. Só que, essa pessoa, viu, Kilmer, se você estiver vendo, vai tá vendo, né? Porque eu vou fazer ele assistir. Eu perguntei pra ele, qual a programação? Porque ficam as roupas minhas aqui, né? Qual a programação desse final de semana? Ah, a gente não vai fazer nada desse final de semana. Aí ele fala que a gente vai num barzinho. Só que, esfriou. E eu não trouxe roupa pra fio. Eu trouxe meu vestidinho, ó, amarelo. Tem uma calça jeans, mas tipo, não tem roupa pra frio, assim. Ai, sei lá, eu queria ir mais tchã. Mas enfim. Aí, gente, eu tinha esse cropped que eu tinha deixado aqui. Ainda bem que é um cropped brilhantezinho de olorex, estão vendo? Que é da Renner. Aí foi o que me salvou. E essa jaqueta também tava aqui, que é a jaqueta da Renner. Aí a calça, é a calça vermelha que eu tava ontem, né? Eu pus esse look com a mam jeans, que tá aqui. Mas com muito jeans, jeans, não gostei. Achei que precisava de um tchã. Aí eu pus a calça vermelha com a minha sandália preta, que também tava aqui. Ainda bem que eu tinha coisa aqui, né? E vai ser esse o lookinho. Não estou satisfeita, já mandei mensagem pra ele falando que eu tô brava. Porque, né, ele falou que a gente não ia sair, a gente vai sair. E o tempo mudou, eu não sabia. Enfim. Mas esse é meu lookinho, a gente vai pra um barzinho. Falei isso? Falei, né? Acho que eu tô muito louca. E esse é meu lookinho de sábado à noite. Ah, gente, ó. Vou levar essa bolsinha. Eu geralmente iria com nada, né? Se fosse tempo normal. Porque jaqueta jeans, eu coloco tudo aqui, ó. Mas tem que levar álcool, essas coisas. Melhor ir de bolsinha. Esse é meu lookinho. Hello, gente. Segunda noite, tô aqui na casa do meu namorado ainda. A gente vai começar a gravar agora. Um vídeo que já saiu. Vou deixar aqui em cima, looks no provador. Eu escolhi os looks dele e ele os meus. Então, eu tô com esse macaquinho. Hoje tá bem quente. Assim, não tá quente, insuportável. Mas tá quentinho, então eu coloquei esse macaquinho da Yukon. É bem antigo. Com esse top embaixo. E, gente, eu fiz story looks usando esse macaquinho com calça, com saia. Aliás, farei um vídeo só usando o macaquinho. Não sei se já vai ter saído. Se tiver, já vou deixar aqui em cima. Usando o macaquinho com várias coisas. Pra vocês verem como dá pra aproveitar o macaquinho. Aí vocês vão falar, ah, é ruim de ir no banheiro. É, gente. Mas vale a pena. Às vezes você tem um macaquinho. Tipo, esse macaquinho. Ele é bem curtinho. Eu só uso em casa ou na praia. Mas pra você aproveitar pra sair, assim, normalmente, você pode colocar com saia, com calça. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Fiquem ligadinhos aqui no canal, tá? E este, ah, te mostrar as costas pra vocês. Aí, gente, tão vendo? Aí esse top de baixo dá um tchã também. Gostei. E este é meu lookinho de segunda. E aí, gente? Segunda? Segunda? Hoje é terça? Nossa. Hoje é terça. Estou saindo do... Do cárcere privado. Que legal você aparecendo e escovando o dente. Esse é meu lookinho. Eu vou pra casa só. Ah, eu adoro esse cara. Ele é muito legal. Toda vez que eu tô gravando vídeo, ele começa com essa sirene. Enfim, gente. Vestidinho da Shein. Que eu acho que tá calor, mas se não tiver tão calor, eu vou pôr uma jaqueta em cima. E o meu tênizinho de arco-íris da Renner. Toda birireia. Tô com a maquiagem que eu fiz. Tipo, só passei um corretivo, um blush. E é isso, gente. É o que tá tendo hoje. Até daqui a pouco. Oi, gente. Oi, gente. Quem lembra desse cara? Viagem. Hoje é quarta-feira. Estou indo gravar no shopping. Aliás, fica ligadinha no canal. Porque Lux no provador. Eu vou tentar ir na Marisa e na Renner hoje, tá? Então, hoje tá muito quente. E eu quis usar minha combinação de cores. Que eu montei aí outro dia no Starlux. E todo mundo amou. Era esse mesmo cropped, só que eu tirei a manga dele. Então, croppedzinho da Ion's. Logo mais tem vídeo novo da Ion's. Que é uma loja da China. A calça da Renner. Bem amarelo. Não, ó, gente. Amarelo com laranja. Mas tem que ser esse laranjão. Bem laranjão, tá? Se for um laranja já puxando pro vermelho, já fica meio estranho. Então, ó. Ficou super legal. E o tenizinho. Tô viciada nele de novo. É o tenizinho da Renner. Muito antigo também. Acho que não dá pra comprar. Lembrando, gente, que as peças que eu mostrar nesse vídeo e ainda tiver disponível na internet, eu vou deixar aí no link de descrição, tá? Junto com as minhas redes sociais pra vocês seguirem. Deixa eu mostrar minha bolsa pra vocês. Ah, gente. Eu vou no shopping hoje. Vou comprar uma bolsa. Eu quero uma bolsa bem azul clara. Imagina com esse look. Como ia ficar legal. E eu não tenho nenhuma bolsa, assim, se é, tipo, preta. Eu tenho aquela da Amaro, que é uma pochete rosa, mas não cabe nada, gente. Pra eu gravar é péssimo, porque não cabe nem minha câmera e meu celular junto. Então, não dá. Aí, eu coloquei a preta mesmo. Mas hoje, se eu achar uma bolsa, eu compro. E eu vou mostrar pra vocês ou nos meus stories no Instagram, que tá aqui embaixo, ou no vídeo novo de looks no provador, tá? Então, fiquem ligadinhas aí. E esse é meu lookinho de quarta-tarde. Até mais. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Sexta-tarde, tô indo gravar no shopping. E esse é meu lookinho. Deu uma esfriadinha, assim, de leve. Então, eu coloquei... Tô aproveitando pra colocar esse cropped. Eu não sei se eu queria pôr esse cropped e essa calça, mas eu tô meio atrasada. Então, vai essa mesmo. Esse cropped é da Dace. Boutique Dace. Ele incomoda um pouco, porque... Né? Eu tô com aquele sutiã da Lupo, que cola pra não aparecer. Aí, eu coloquei a calça da Amaro. Faz tempo que eu não coloco essa calça, gente. Gosto muito dela. É calça de toalha de cantina italiana? É, mas eu amo. E eu coloquei o tênizinho da Renner. Quando eu vicio num tênis, eu não paro mais de colocar. Deixa eu mostrar, gente. Olha. Isso aqui é meu cabelito. Isso aqui, gente, é cabelo novo, ó. Olha que saco. Aí, parece que tá repicado, mas não tá. Cabelo que... Sabe aqueles baby hair que cresce e fica assim? Deixa eu mostrar pra vocês minha bolsa. Gente, minha bolsa é nova da Renner. Tava louca? Eu já mostrei essa bolsa aqui? Acho que não. Comprei quarta-feira, quando eu fui gravar também no shopping. Eu queria uma bolsa azul clarinha assim, ó. Que lindo. Eu não queria muito redonda. Eu queria mais quadradinho, mas... Não achei. E esse é meu louquinho de sexta à tarde. Boa sexta pra vocês. Hello, gente. Já é sexta quase noite. Tô indo pra casa do meu namorado. Não sei se a gente vai fazer uma coisa ou não, mas esfriou para um. Tá muito frio, gente. E aí, eu decidi pôr um lookito preto com vermelho que eu amo. Gente, essa blusinha... Deixa eu tirar aqui. Essa blusinha aqui, meio tie-dye, é da coleção da Manu Gavassi pra C&A. Acho que nem tem mais. Acho não. Acho que tenho certeza. É ótimo. Nem tem mais esse croppedzinho. Acho que eu nunca usei. Acho que eu gravei um vídeo só com ele. A calça também é da C&A, mas é antiga. Que ela é bem, bem alta. Colochara, ó. Com um cintinho. Bem antiga, gente. Bem antiga, sim. Tipo, o ano passado. Não dá mais pra comprar. Lembrando que tudo que tiver pra comprar, eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação. E, gente, olha essa bota. Essa eu nunca usei. Essa, gente, é do Publi da Amaro, que eu fiz. E só fiz pra... Só coloquei pra gravar o vídeo. Primeira vez que eu vou pôr. Tentei enfiar aqui dentro, mas não tá ficando. Eu gosto quando a calça é mais justa aqui. Mas, enfim. Ó. Como fica. Aí eu vou colocar a jaqueta pra vocês verem. Eu amo essa jaquetinha. Que também é do Publi da Amaro. Aliás, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. Tem muita peça ainda que tem na... Disponível, tá? Eles me mandaram. E, gente, meu namorado está me chamando. Olha que lindo o look. Vou levar minha bolsa grande. Ó. Bolsa da Dona Guerreira, que eu tô levando meu laptop. Eu comprei essa bolsa justamente pra carregar laptop. E esse é meu lookinho de sexta. Beijo. E, gente, esse foi o vídeo de Lux Reais da Semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se forem novos por aqui, se inscreverem no canal pra não perderem nenhum conteúdo. Porque eu posto conteúdo de looks. Lux Reais e Lux no Provador de segunda, quarta e sábado. E mais vídeos de outros temas em outros dias da semana, tá? Então se inscreve e clica no sininho pra ativar as notificações. Vai no Instagram me seguir. Lá a gente fica mais pertinho. Lá vocês podem ver mais minha rotina. A gente conversa mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até a próxima e tchau.